Vamos fazer o grave, bater no trevinho. Vai por cima. Vai por cima. Cora, tá frio. Aquecimento. Galera, vamos. Acordou minha cabeça de novo. Galera, vamos fazer um aquecimento. Antes do vídeo. Passo a passo. Pra dançar, tem que alocar. 1, 2, 1, 4, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Nunca dança sem alongar a tua casa. Nunca dança. Sem alongar, alocar. Beleza. Vamos fazer hoje. Passo. O grave bater MC Kevinho. O grave bater. Isso. Música do Verão. Que dançamos, Ricardo? Estamos dançando no encargo. É essa aí. É essa aí. É batendo. Tá batendo. É nóis. Galera, é o seguinte. A gente vai começar sambando, beleza? Usando o pé direito. Chefar um pouco. Você tem que falar? A cabeça dele ali. Vamos salvar de novo. Sambou? Sambou? E vai. Jogou. Na frente. Jogou. Na frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Samba. 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 Vai pra frente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Samba. Samba. E aí eu vou partir. Um, e... Tupo. Frente. Florentina, 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 Florentina de Jesus, não sei se tu me ama. É nóis, é mitos? É mitos. Vai começar a cantar quando quer vir, começa a cantar a música do verão, né galera? Beleza? Começa com o pé direito e vai marcar a frente. É um hit do verão. Segura dois. Um pra geral, dois. E aqui, desce ao sol, um bum pro alto. Um, direita atrás, resistir. Beleza, vamos mais uma vez, certo? Cruz do ovo, direita, esquerda, a perantinha, dois, pra esquerda, clima, dois, pra direita. Desce, sobe, bate, empina, pá, mostrando seu dom. Isso aí. Beleza? Deixa eu ir na parte seguinte, vai começar com o braço direito fazendo aqui, ó. Eu tô de um, de dois, três, quatro. Joga, joga, marco. Olha a novinha, dançando em cima do som. É isso aí. Aí na novinha, você fica ali, beleza? O pessoal quer fazer coisinho, assim. É legal. É isso aí. Direita na frente vai marcar, ó. Eu vou mandar pra direita, soma, esquerda, soma, direita, soma. E quero ver o bumbum mexer. Mais um, direita. E eu vou mandar o braço de bater. Esquerda. E quero ver o bumbum mexer. E aí, aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. Tudo de novo, galera? Esse aí é mais um vídeo passo a passo. Para vocês. Para vocês. Muito obrigado aí pela presença. Se inscreva no canal. Se inscreva, compartilha. Comenta. Comenta. E me deixe de ver essa playlist de funk nova lá. Isso. Galera, estamos lançando. Semana, vamos lançar. Pesada. Segunda playlist. Segunda. Fã. Depois que eu lançar o primeiro, ele vai lançar. A segunda playlist. É nóis. Estamos no Brasil. Brasil.